Olá, este programa tem o apoio da Ultrafarma, que além de vender medicamentos mais baratos realmente, tem uma parte das suas vendas revertidas para a evangelização. O programa Encontro com Cristo agradece o carinho do seu Sidney Oliveira e a importante contribuição da maior farmácia online do Brasil. Toda peregrinação é uma jornada espiritual que traz uma transformação de vida e as bênçãos de Deus. Você quer isso? Então faça comigo esta peregrinação para Medjugorje, onde Nossa Senhora fala ao nosso coração na Bósnia-Exergovina. Iremos para a Itália no milagre eucarístico de Lanchano e também para São Giovanni Rotondo do Padre Pio e a caverna de São Miguel. A seguir, Roma, cidade eterna, sede da nossa igreja, onde o Papa está e terminaremos em Portugal, em Fátima. Faça comigo esta peregrinação. Saída 11 de maio. Ligue de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas, para 0 operadora 11-32579511. Viaje Comigo. Música Olá, é muito bom estar encontrando com você, para que nos próximos 15 minutos nós possamos receber as bênçãos de Deus. Prepare-se, existem milagres para você. São João Maria Vianê rezava, Oh Jesus, dai-me a ardente caridade de São José e nada mais restará a desejar sobre a terra. Peçamos a proteção de Deus com a intercessão de São Miguel. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate, cobri-nos com o vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio. Subjulgue o Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, Pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Todas as vezes que nós rezamos o credo dos apóstolos, nós dizemos, creio em Deus Pai e em Jesus Cristo, o único Filho de Deus, e logo a seguir dizemos, creio no Espírito Santo. O credo dos apóstolos não nos fala nada de específico sobre o Espírito Santo. Porém, o Espírito Santo nos diz o Antigo e o Novo Testamento é Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. A presença do Espírito Santo na Bíblia é tão forte, que Ele aparece no início da criação, aqui em Gênesis, no capítulo 1, versículo 2. A terra estava sem forma e vazia, as trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E aqui nós temos a grande missão do Espírito Santo, onde existe caos, trevas, aonde existe o afastamento de Deus, Ele se manifesta, porque Ele é a ação de Deus que transforma tudo. O Espírito Santo é aquele que ilumina a nossa mente, para que nós possamos experimentar Deus e o Seu amor. O Espírito Santo é aquele que torna Jesus real em nosso coração, nos convence do pecado e nos dá o arrependimento, traz o consolo que nós necessitamos, nos dá a fé para tomar posse das promessas de Jesus. Portanto, o Espírito Santo é justamente, nós poderíamos dizer, a força, o combustível de Deus, para que nós possamos realmente ter uma vida cristã de poder, uma vida cristã que muda completamente aquilo que nós realizamos. Porque é que existem tantas pessoas fracas espiritualmente, doentes muitas vezes até dentro das igrejas, por falta da experiência real do Espírito Santo. É o Espírito Santo que continua a obra de Jesus em nossa vida. É o Espírito Santo que faz com que nós possamos nos levantar das nossas quedas, continuar caminhando com coragem. É por isso que nós temos que pedir todos os dias, Espírito Santo, vem me recriar. Espírito Santo, vem me dar a sua força. Espírito Santo, ilumina-me, guia-me, para que eu possa fazer a vontade de Deus. Coloque a mão no seu peito. Eu quero orar por você neste momento. Espírito Santo, formastes o mundo e soprastes nova vida em nossos corações. ajuda-nos a seguir as suas inspirações para amar e servir Jesus. Espírito Santo, dai-nos a fé que produz milagres. Amém. creia, o Espírito Santo está agindo em sua vida porque você o recebeu no seu santo batismo. Estamos nos dias finais do mês e estamos precisando da sua ajuda para completar o nosso 100%. Você tem sido tocado pela mensagem de Jesus no nosso programa? Então eu estendo a minha mão para você. Ajude-me. Ajude-me a manter no ar o programa Encontro com Cristo com quanto você puder ajudar. E assim, eu vou continuar entrando em sua casa com esta mensagem de bênção. Você pode agora dar a sua colaboração com o Pix ou usando o QR Code. E você pode também entrar no nosso site para ter outros meios de colaboração. encontrocomcristo.com.br De coração eu peço Jesus misericordioso e Nossa Senhora dos Prazeres abençoem a você. A bênção da água com o padre Alberto Gambarini Hoje nós vamos pedir que o Deus Todo-Poderoso possa abençoar a sua casa enviando os anjos de luz para afastar todo o mal que talvez tem atormentado o seu lar. E para isso nós vamos entrar na capela de Nossa Senhora dos Prazeres para rezar as três Avemarias. Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor o Senhor o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém e vamos pedir que esta água que vai ser agora abençoada aqui e onde você está se torne realmente na fonte da benção de Deus para a sua casa Deus maravilhoso e Deus bendito abençoe e santifica esta água para que possa afastar de todos os lares toda a influência do demônio as doenças o desemprego as brigas e os vícios trazendo Senhor a tua benção e também os teus milagres Amém Tome um pouco desta água que o Senhor abençoou E agora eu quero te abençoar com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres que o Deus Todo-Poderoso com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres derrame sobre você a benção da proteção para a sua casa Pai Filho e Espírito Santo Amém Deus te abençoe os anjos te protejam e Salve Maria Como como pai espiritual eu quero ajudar você a lidar com o sentimento de rejeição falta de perdão depressão ansiedade como? com este meu livro cura das emoções em Cristo eu tenho a certeza que você encontrará aqui a resposta a força que você necessita quantas pessoas que leram este livro e deram o testemunho comecei a ler este livro eu saí da depressão eu venci os meus medos eu cresci espiritualmente então adquira telefonando de segunda a sexta-feira para 0 operadora 11 4667 4353 das 8 às 18 horas ou entre no nosso site encontrocomcristo.com.br ou nas melhores livrarias católicas perto de você adquira o livro cura das emoções em Cristo porque continuar sofrendo aqui esse é o lugar encontro com Cristo